Existem vários modelos de delineadores. Tudo vai depender do efeito que você quer criar no seu olhar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Toda vez que eu falo sobre delineador, sempre tem alguém que pergunta Ai, mas como é que faz pra usar? Mas qual é o tipo que eu posso usar? Então eu resolvi trazer aqui os tipos de delineadores que existem, quais que você pode ter mais facilidade, qual que você pode ter mais dificuldade, aquele que pode te ajudar a começar a brincar com o delineador e aquele que você tem que deixar por último até fazer bastante treinamento, fazer erros e acertos, porque é assim que você vai conseguir aquele delineado perfeito. O item que é importante pra você que tem pele madura é que a área dos olhos, ela sempre tem uma flacidez maior do que o resto do rosto. Na hora que você for fazer o seu delineado, é importante que você tente fazer a linha a mais retinha possível. Se for necessário, puxa um pouquinho pro lado ou então faça por etapas pra evitar que fique aquelas ondulações, porque aí o delineado não fica bonito, tá legal? Existem vários modelos de delineadores. Tudo vai depender do efeito que você quer criar no seu olhar, da maquiagem que você fez. Lá no blog eu vou te mostrar delineadores que podem atender a esse seu desejo. Só que aqui eu vou te mostrar alguns que são assim os mais destacáveis e que você pode estar fazendo uma sequência do que vai mais te ajudar lá no início até quando você já tiver com a mão mais firme e poder usar um mais elaborado. Então, vamos lá? E o primeiro que eu vou falar pra você é o lápis. Ele é ótimo porque você pode estar fazendo vários tipos de make com ele. O mais legal é que ele tem uma margem de cor que você pode encontrar. Então, o lápis ele é muito bom pra você que está começando. Não sei fazer delineado, não tenho a menor ideia como faz. Corre pro lápis. O importante é que você se atente a alguns detalhes. Primeiro, você tem que estar com o lápis bem apontadinho. Aquela ponta muito rombuda não vai te dar uma precisão e vai deixar aquele delineado muito grosso e muito sem definição. Aponte o lápis pra ele ficar com a pontinha fina. Segundo, não escolha aquele lápis que ele é muito mole. Porque na hora que você for passar, ele pode largar muito o produto. E aí, se você tem aquela pálpebra que é um pouco caidinha, na hora que você for levantar o olho, for piscar, pode carimbar lá em cima, tá? Então, escolha aquele lápis que ele não é assim tão molengo, mas também não é tão seco, porque é uma área muito sensível do olho. Então, você tem que passar de forma que você consiga deslizar, mas que tenha esse equilíbrio. Se você já se sente segura em utilizar o lápis como delineador, aí já tá na hora de você passar efetivamente para um delineador. E aí, a gente pode falar de dois primeiros tipos. O em pasta, o em gel. E a diferença é que o em pasta, ele é mais firme, ele é mais sequinho. Então, ele é como se fosse uma graxinha, vamos assim dizer, que você vai aplicando e você vai conseguindo fazer aquelas camadas da maneira como você quer. Desde a mais fina até a mais grossa. Tanto o de pasta quanto o em gel, você precisa de um pincel chanfrado para fazer essa aplicação. O delineador em gel permite pincéis mais finos, porque o nome já tá falando. Como ele é em gel, ele é mais macio. Você consegue fazer aplicações mais delicadas. É nele que você consegue fazer aquele gatinho mais pontudo, porque o pincel, ele pode te ajudar a você trazer aquele delineado do tipo gatinho. Então, ele é muito fácil de trabalhar. Ele é muito tranquilo para você fazer esse treinamento, porque é uma pastinha também, só que ela é um pouco mais diluída do que o em pasta, efetivamente. Uma dica para você que tem a pálpebra que cai um pouquinho em cima do olho e você vai aplicar o delineador tanto em gel quanto em pasta, o pasta nem tanto, mas o em gel, e você tá na dúvida se pode carimbar, vai depender do calor da sua pele, você pode estar selando esse delineado com uma sombra na cor do que você utilizou. Então, você pode ir lá com o mesmo pincel, você vai na sombra e vai carimbando em cima do seu delineado. E por último, a gente tem o delineador líquido. Esse sim, requer uma mão bem firme, uma forma de você tá fazendo essa linha com muito cuidado. Então, toda vez que eu faço a aplicação em líquido, eu gosto de tirar o excesso na mão. Na hora que você tira ele da embalagem, ele pode trazer muito líquido. E aí, qualquer encostadinha que você der, pode dar aquele borrão grande. Então, eu tiro o excesso na mão e vou trabalhando as linhas, uma após a outra, com muito cuidado. Todos esses delineadores que eu tô te falando, eu tô mostrando aqui como que eu fiz a aplicação. Isso ajuda você a ter mais ou menos uma ideia como é que eu trabalho com ele, como é a forma de trabalhar. Claro que, assim, tudo depende muito. Tem gente que começa de fora pra dentro, tem gente que começa de dentro pra fora, tem gente que faz todo o delineado e depois faz, puxa o gatinho. Tem gente que utiliza a fita pra colar e poder guiar o seu traço. Tudo está valendo. Não quer dizer que você saiba mais ou saiba menos. O que importa numa hora dessa é o resultado. E qual é o resultado? É que você consiga o equilíbrio entre os dois, que você consiga fazer o delineado no mesmo tamanho, na mesma altura e com a linha reta. Feito isso, não tem mistério. É só você treinar pra chegar nesse nível. Espero muito que você tenha gostado da resenha. E se gostou, não deixa de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está logo aí embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.